Sim, com certeza. Estou sempre assistindo os seus vídeos e daqui pra frente eu quero mesmo me aperfeiçoar, entendeu? Tenho apenas três meses que comecei a pegar no violão, ainda estou aprendendo alguns acordes, principalmente os menores que eu ainda não decorei, as notas menores e daqui pra frente estamos juntos quero se me aperfeiçoar e realizar esse sonho que já vem há muito tempo atrás